Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de drible, cara, um drible muito diferente aí, aprendi no Instagram, vi ele no Instagram, aprendi e trouxe pra vocês aí, muito fera. Mas antes da gente começar esse tutorial, eu queria falar pra vocês a respeito do meu curso da Footcrack, eu vou deixar o link aqui na descrição, não deixa de clicar nesse link aí e vem treinar comigo, tudo treinamento online, muito fera, tá? Tem um treinamento específico pra drible e outro pra aumentar sua performance técnica, então é muito fera, são centenas de exercícios pra você poder treinar. Beleza? Fechou? Então não perca mais tempo, clica no link e vem comigo. Bora pro tutorial agora, hein? Galera, então vamos lá pro passo a passo. Seguinte, hein? Primeiro passo é aquela levantada que a gente usa com os dois pés, quando eu puxo com a direita e bato com a esquerda pra poder levantar, então seria isso, ó. Certo? Esse movimento, puxa com a direita e dá o toquinho com a esquerda pra subir. Essa bola tem que subir bem, tá bom? Pra você conseguir dar sequência nos movimentos, ok? Ok? Então o segundo movimento, pessoal, é quando a bola estiver descendo, certo? Você vai tocar com o lado de dentro do pé direito, ó. No caso aqui eu sou destro, tá? Esse aqui. E aí quando eu fizer o segundo passo, fiz a levantada, que eu fiz o segundo passo e eu bati na bola aqui, eu faço esse movimento com a perna esquerda, ó. A bola então tá vindo desse lado aqui, vou fazer esse movimento e depois buscar, que é o terceiro e o quarto passo. Então, ó, toquei, três, quatro, pra poder dar o drible. Entendeu? Então, ó, pisa levantada, toquei no segundo passo, terceiro, quarto, beleza? Então, ó, levantei, um, dois, três, quatro. Beleza? De novo, ó, um, dois, três, quatro e aí saio do adversário. Então, seria esses, os quatro movimentos. Então, treina esses movimentos, né, separadamente, pra depois você incrementar todos juntos, entendeu? Que aí fica mais legal e você vai ter uma dinâmica melhor depois na hora de realizar o drible. Então, primeiro, treina essa levantada, ó, fica treinando essa levantada e aí vai. Beleza? Depois você emenda, bater com a perna direita, ó, perna direita. E aí, o terceiro, o que você pode fazer? Você pode treinar ele separado, dando um toque, aí você faz o movimento e busca. De novo, ó, faz o movimento e busca, pra você poder depois emendar o drible e aí fica fácil de você executar. Você levantar, bater e fazer o drible, entendeu? Tá certo? Então, segue esses passos aí. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, se liga aí no exemplo que você vê que ficou muito legal. Beleza? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui. Galera, treina bastante. Esse drible é muito bacana de fazer, diferente, né? Mas eu achei muito legal, resolvi trazer pra vocês. Então, treina bastante aí. E não esqueça, o link da Footcrack tá aqui na descrição. Não perca mais tempo. Aproveita aí que tá todo mundo ficando mais em casa. Vem treinar comigo aí, que dá pra fazer treinamentos muito bacanas aí. Espaço reduzido, fera demais. Beleza? É nóis, hein? Tamo junto.